Amor me ouve só por um momento Cê sabe, nunca soube me expressar Eu só te peço um pouco mais de tempo E pouco de calma pra podermos conversar É porque a saudade tá batendo E dessa vez ela não quer parar Provavelmente cê já tá sabendo que Tudo que eu quero é ver você voltar Porque tu sabe que tem uma parte em mim que é viciada É em ter você aqui E se me perguntar se eu quero voltar É claro que a resposta é sim Mas não quero forçar e nem insistirei Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei E não importa, já só quero te dizer Seja feliz como eu fui feliz com você Eu acho que você tá se esquecendo De tudo que eu já fiz por ti Parece que cê não tá percebendo Que tudo que eu quero é te ver feliz Só o que eu quero é que não se esqueça Todos os momentos que eu te fiz sorrir Ficou grudado na minha cabeça A hora em que eu te vi partir Porque tu sabe que tem uma parte em mim que é viciada É em ter você aqui E se me perguntar se eu quero voltar É claro que a resposta é sim Mas não quero forçar e nem insistirei Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei E não importa, já só quero te dizer Seja feliz como eu fui feliz com você Fui feliz com você Fui feliz com você